Olá, meu amigo e minha amiga! Que bom ter você nesse domingo, dia 26 de maio de 2024. Olha só o que a gente preparou pra você. As tecnologias que são aliadas do homem do campo. São tratores de última geração e drones. O mini abacate está fazendo um sucesso na horta de um casal. Ele não tem caroço e o sabor é mais adocicado. Como rescindiu um contrato de arrendamento sem ter prejuízo, um especialista vai tirar todas as dúvidas. O casqueamento preventivo é uma das principais maneiras de evitar doenças nos cascos dos bovinos e equinos. E tem um churrasco delicioso, com carne da melhor qualidade, a cenepol. E o som fica por conta do cantor Matheus Tavares. E a gente já começa falando da evolução tecnológica no campo, que está transformando a agricultura tradicional num setor altamente sustentável. Eu fui conferir toda a tecnologia reunida na pecuária de Goiânia pra ajudar o homem e a mulher do campo. Máquinas autônomas, drones e inteligência artificial são algumas das inovações que estão mudando a forma como os agricultores produzem alimentos e gerenciam suas propriedades. A pecuária de Goiânia reuniu que há de mais moderno e tecnológico no campo, como tratores e colheitadeiras, autônomos que estão se tornando cada vez mais comuns nas fazendas. Equipados com GPS e sensores avançados, esses veículos podem operar de maneira precisa e eficiente, reduzindo a necessidade de intervenção humana. Esses tratores atendem propriedades de até 500 hectares, tanto pecuaristas quanto agricultores. Cada vez mais modernos, as máquinas vêm se aperfeiçoando para reduzir o trabalho do produtor rural, como esse que tem um super redutor. Quando você vai fazer forrageira, todos os implementos exigem que tenha esse equipamento. Os nossos tratores LS já vêm de fábrica equipados com esse produto. Ele não é um equipamento que você vai ter que instalar de novo. Então, quem é o pecuarista, ele sabe o que vai ajudar ele. A economia que vai fazer e a proteção também que vai fazer no trator isso aí. Esse é um dos tratores mais modernos. Serve tanto para a pecuária quanto a agricultura. O produtor pode optar por um câmbio manual ou automático, por um piloto automático aqui, tudo com controle remoto, além de ar-condicionado, som e até teto solar. Aqui dentro, o produtor nem vai sentir que está na roça. Nós temos aqui os produtos, todos eles gabinados, com ar-condicionado de 10 mil BTUs. Câmbio hoje, os nossos tratores são câmbios de 20 marchas para frente, 20 marchas para trás, com reverso. Na marcha que você está indo para frente, você só puxa a alavanca, vem para trás. São tratores também equipados com super redutor, com mais vazão de controle remoto. Então, a gente tem sistema de vigia que protege o motor. Os tratores variam de 160 mil a 500 mil reais. A família do João Pedro tem propriedade rural, e ele aprovou o trator, viu? O que eu vi é muito bom mesmo, tem até desse lugar. Você levaria para a fazenda do seu pai? Levaria. Se tivesse com a chave, eu levaria. Os drones são outras ferramentas essenciais na agricultura moderna. Eles são utilizados para monitorar grandes áreas de plantio, identificar pragas e doenças e até mesmo para pulverizar pesticidas e fertilizantes de forma precisa. E como falar de tecnologia e não falar deles? Os drones que ganharam as lavouras mundo afora. Eles chegam em locais que máquina nenhuma consegue chegar. Agora, já ouviu aquela frase que, nos pequenos frascos que estão os melhores perfumes? Pois é, daqui a pouco a gente fala do grandão ali. Agora a gente vai falar desse pequenininho, porque quando se fala em agricultura de precisão, em pecuária de precisão, tem que ter um drone desse, né? Marcos, que é gerente aqui, Marcos, por quê? É tão pequenininho, o pessoal fala, mas por que ele é tão necessário no campo? Então, esse drone, ele consegue entregar o monitoramento e o mapeamento da área, conseguindo fazer a leitura da fotossíntese da planta. Dessa forma, ele consegue entregar para o drone grande de pulverização qual que é a área que deve ser feita a aplicação, de forma que ele consegue fazer a aplicação localizada ou também fazer a aplicação de taxa variável, onde ele pode jogar mais produto em algum local, menos produto em outro local. Com câmeras de alta resolução e sensores infravermelhos, os drones fornecem dados detalhados que ajudam os agricultores a tomar decisões informadas sobre manejo das culturas, além de uma pulverização precisa, sem contaminação de região ou desperdício. A facilidade de operação dele consegue oferecer para o produtor, o produtor consegue operar até 2 km de distância, entendeu? E ele entrega tudo através do próprio controle, uma vez que é feito o mapeamento, a delimitação de área, ele consegue configurar qual vazão, qual altura, velocidade, qual largura de faixa, qual tamanho de gota, sem ele ter contato com o próprio bico do equipamento. Após tudo isso configurado, ele só precisa encher de caldo o reservatório, colocar a bateria carregada e dar o start e aguardar que ele faz o resto. E olha a máquina funcionando, é de impressionar qualquer pessoa. Os drones abriram caminho para mais uma profissão no campo, o operador de drone. Hoje o salário, eu já vi ali, tem gente pagando até 15 mil reais, um operador de drone. Sim, sim. Hoje um piloto de drone, hoje ele consegue ganhar uma média de 2 a 3 mil reais de salário, entendeu? E tem muito produtor ou mesmo empresário que consegue investir nessa área, paga uma média de 7 reais a 8 reais por hectare, chegando ao valor que você falou ou até mais. O futuro da agricultura e pecuária está cada vez mais ligado à inovação tecnológica. A revolução tecnológica no campo é um passo vital para garantir a segurança alimentar global e a sustentabilidade ambiental. É isso aí, gente. Essas são só algumas das milhares de tecnologias usadas no campo e que ajudam o nosso agronegócio a crescer. Olha, agora vamos para o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Hoje nós vamos conhecer duas produtoras de Gameleira de Goiás, que com o acompanhamento do Senar Goiás alcançaram bons resultados com o cultivo de figos. Dona Edi se encontrou na produção de mini-figos depois de se aposentar. Diferentes dos mais comuns, eles são usados apenas para doces. O manejo é minucioso para evitar pragas e o tempo de colheita preciso. Por isso é difícil deles serem encontrados. O mini-figo tem um sabor diferenciado e ele é mais difícil de encontrar. Então, quando você tem o produto para a venda, as pessoas se interessam mais. E é uma coisa que talvez vem de tradição, que antigamente as pessoas tinham esse doce e depois foi acabando pela dificuldade do manuseio. A comercialização é certa. O mini-figo é uma venda certa do doce. Então, eu tenho maneira certeira de colocar no mercado, que é a minha irmã, que é a doceira. Então, eu faço a produção aqui, entrego para ela, a venda está garantida e a venda do doce também está garantida. Na propriedade vizinha, a sobrinha da Dona Edi também produz figos, mas dá variedade tradicional, dos maiores e que tem duas possibilidades de venda. verdes para doces e maduros para o consumo in natura ou em pratos variados. A plantação começou com a mãe da Marina. Assim, a paixão até da minha mãe pela terra, ela ia continuar produzindo. Então, acho que essa é uma produção prazerosa, boa, que também agrega valor ao nosso próprio produto. E a gente está cada vez mais buscando clientes e tem, sim, mercado para o figo. As duas produtoras são acompanhadas pelo Senar Goiás. O Raul é quem leva as orientações da assistência técnica e gerencial. A plantação da Marina e da mãe está em fase de expansão. Normalmente, quando eu cheguei aqui, a gente adequou a adubação, né? Pra gente ter um enchimento de fruto maior e também um sabor melhor nos frutos, né? E tentar atingir altos testes de produtividade. Uma planta de figo, em média, tem que produzir de 8 a 10 quilos. Acho que hoje a gente está trabalhando a casa dos 5 quilos por plantas ainda, né? Então, isso a gente quer atingir pra próxima safra. Além dos figos verdes usados nos doces que a mãe faz e que outras doceiras compram, Marina investe na venda dos maduros. Ela ainda está adequando a logística de entrega porque eles perdem muito rápido. A produção tem aumentado com as orientações do técnico de campo do Senar Goiás. E vendo o técnico de Senar, ajuda a gente a organizar custo, qual produto melhor, né? Trabalhar com técnica, com manejo muito melhor das nossas plantas. Então, acredito que tem só agregado, melhorado a nossa produção. Raul explica que existem poucas plantações de figos em Goiás. Pra quem pensa em investir nessa cultura, o clima e a terra do Estado são favoráveis. Mas tem que pesquisar os locais que compram a produção. A fruta tende a ter aumento de procura. Pelo fato, hoje, com todos esses restaurantes mais requintados, né? Fazendo pratos cada vez mais chiques, vamos dizer assim, está entrando muito bem no mercado. Fora o doce que está se expandindo demais. A ATIG Infra de Cultura do Senar Goiás pode ser solicitada de graça em um sindicato rural. São meus salvadores da pátria, tanto na parte da implantação, que, né, quando eu fiz a implantação da produção, no começo dela, eu tive toda a assistência no manuseio, nos espaçamentos, toda a parte técnica foi dada pelo Senar. Então, sem o Senar, talvez eu não tivesse produzido. Que show, gente! É isso aí, ó! Se você quiser saber mais sobre a assistência técnica do Senar, as informações aí, através do telefone ou do site. Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Para muita gente como eu, o abacate é indispensável na alimentação. Especialistas recomendam o consumo por ser rico em vitaminas, minerais e fibras. Agora, imagine a fruta sem caroço e do tamanho ideal para uma pessoa. Demais, né? Vamos acompanhar. Uma das frutas mais abundantes na América do Sul. O abacate é rico em fibras, vitaminas do complexo B, K e C, além de ser uma fonte de minerais como potássio e cobre. Versátil, é utilizado em diversas receitas. Por muito tempo, foi alvo de críticas devido ao seu teor de gordura. Mas a ciência conheceu melhor a tal gordura do bem. A fruta é tida hoje como uma aliada para proteger o coração e ajudar no emagrecimento. Do abacateiro, é possível aproveitar tudo. Das folhas, dá para fazer chá, igualmente rico em nutrientes. E até o caroço, tem quem aproveite em alguma receita. Mas hoje a gente vai atrás de um abacate bem diferente do normal. Para isso, fomos até a zona rural de Araguari, onde mora essa família de cafeicultores. E como bons mineiros, é com café produzido aqui, pão de queijo quentinho e uma boa prosa que eles recebem a gente. Mas olha, apesar do café ser o sustento dessa casa há gerações, não foi sobre isso que a gente veio falar não. Por isso, o casal Elisângela e Leôncio logo me convidam para conhecer o pomar. E já me adiantam, aqui só não tem pé de maçã. Gente, aqui vocês têm de tudo. Tudo quanto é fruta? Tem bastante. Aqui tem bocadinho de planta. Mamão, limão, graviola, cajamanga, jabuticaba, abacate. Precisa nem no hortifruti? Não, 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 porque tem fartura. Mas eu fiquei sabendo que quem chega aqui só quer conhecer o pé de uma fruta, é verdade? Sim. Posso conhecer também? Pode. Vamos lá? Vamos. Com mais de 3 metros de altura, a árvore tem folhas bonitas, brilhosas e grandes que chegam a esconder os frutos. Quem bate o olho arrisca tudo quanto é palpite. Uns falam que não é abacate, uns perguntam se era pepino, eu falei não, é abacate mesmo. Aí fala assim, nem nós, também nunca tinha visto isso aqui, né? Aí muitos falam assim, mas não é impossível, é abacate desse jeito, nunca vi, é primeira vez. Aí o povo fica curioso para saber, mas como que pode um abacate é grande dar uma frutinha desse tamanho, né? E não é que é abacate mesmo? Ou melhor, mini abacate. A árvore foi plantada pelo casal há 4 anos e nunca que imaginariam o resultado. Primeiro a gente pegou a semente e plantou no balaim. A intenção da gente era levar para a Bahia, que a gente tinha comprado uma área lá. Só que aí depois a gente desistiu. Aí falava, vamos plantar ali mesmo. Aí plantou e o primeiro ano deu uns abacatinhos pequenininhos, a gente achou que era normal, porque a primeira safra é assim. Aí agora na segunda a gente ficou mais impressionado, porque deu muito, né? Muito mesmo. A colheita é farta e não só o tamanho que é diferente, o formato também. O mini abacate é mais compridinho e por dentro nada de caroço, só a polpa da fruta. Olha a diferença dele para um normal. Isso é interessante, é diferente, né? Ninguém tinha conhecimento aqui da região sobre isso. Um abacate sem semente, né? E ele é mais docinho, eu acho ele mais docinho que os outros. O abacate grande, um normal, ele parece que tem assim meio tipo amarguinho. Esse aqui nem isso não tem, né? É um abacate docinho. Aí eu estou preferindo mais ele do que o outro grande. Nossa equipe levou o fruto para ser analisado pelo coordenador técnico da EMATER, a empresa de assistência técnica e extensão rural de Minas Gerais. Hum, cheiro de abacate. Ele explica o que pode ter acontecido. Normalmente, o que acontece no abacate, ele é de polinização cruzada, né? Tem grupos de abacate, variedades, que de manhã as flores femininas abrem e as masculinas estão fechadas. E um outro grupo de outras variedades, as flores masculinas abrem de manhã e as femininas estão fechadas. Então, eu preciso do plantio dessas duas variedades para haver cruzamentos. Principalmente inseto, notadamente as abelhas levam o pólen, né? Do masculino para o órgão feminino, para a flor feminina. Aí há a formação do fruto, né? E esses frutos pequenos, a literatura, inclusive, diz que essa variedade, que eles chamam de avocado, houve uma mutação e produziu um fruto menor. Desse fruto menor, eles fizeram enxerto. Então, hoje, encontra alguns viveristas que produz essas mudas enxertadas para a produção exclusiva de abina e abacate. Tem muitos casos que ocorrem numa lavoura comercial, ou mesmo num sítio, ou mesmo numa casa, na horta de uma casa, que ocorre a mutação e no pé tem frutos normais, né? Grandes. e alguns frutos saem pequenos. Então, nós chamamos isso de mutação. Já quero experimentar. Olha, nosso primeiro intervalo, você sabe que é muito rápido. Daqui a pouco, a gente vai trazer uma entrevista aqui no estúdio para falar sobre rescisão do contrato de arrendamento. Isso mesmo, como rescindir sem ficar no prejuízo. E ainda, churrasco Senepol ao som de Matheus Tavares. Muito bem, eu queria que você voltasse ao menos para buscar alguns objetos... E estamos de volta com o Agro Record deste domingo, agradecendo a sua companhia aí do outro lado. Olha, como rescindir um contrato de arrendamento sem ficar no prejuízo? Será que é possível? Quem vai responder para a gente é o Eduardo Caiado, que é advogado especialista em direito agrário. Eduardo, seja muito bem-vindo. Obrigada. Obrigado, Nayara. Bom dia a todos os telespectadores aqui do Agro Record. Bom dia. Agora, essa é a pergunta que todo mundo quer saber. Às vezes, a pessoa não tem essa disponibilidade para tratar com a terra e fala, vou arrendar essa terra que eu herdei, às vezes, e ganhar um dinheirinho. Só que a pessoa, para quem alugou, arrendou a terra, não está pagando direito. E aí? Exatamente. O que é importante que o nosso telespectador entenda? O contrato de arrendamento, basicamente, ele é um contrato de aluguel daquela propriedade rural. E muitas vezes, a gente faz ela quando a gente não consegue fazer a produção nós mesmos daquela lavoura. Então, nós contratamos, fazemos esse contrato de arrendamento, onde uma pessoa vai ali produzir e assumir os riscos daquela plantação, que é diferente do que a gente vê também no contrato de parceria, onde há a assunção desses riscos. Então, não é um aluguel? Ele é uma espécie de aluguel, porque a pessoa se compromete ao final daquela safra de entregar aquele produto certo específico, ou uma saca de soja, saca de milho, saca de sorbo. Então, o arrendatário, que é quem aluga aquela propriedade, ele assume todos os riscos, onde o proprietário não tem a assunção de risco, a não ser de tomar, às vezes, um calote do arrendatário. Pois é, mas aí a gente sabe que principalmente o agricultor, ele conta com vários fatores, principalmente o do clima. Se não tiver numa época boa, a gente já viu muito produtor sofrer grandes prejuízos. E aí, a pessoa tem prejuízo e não tem o dinheiro para pagar. Como que fica? Pode rescindir esse contrato, porque a pessoa pode passar a terra para uma outra que quer plantar. E aí, como que fica essa outra pessoa também que arrendou essa terra? Exatamente. Normalmente, um contrato de arrendamento, ele é firmado por prazo determinado ou indeterminado, mas ele tem um prazo mínimo de pelo menos cinco anos. Então, vamos supor que a pessoa fez aquele primeiro ano de arrendamento e o arrendatário não conseguiu pagar, não conseguiu entregar as sacas que foi ali contratado. O arrendador, que é o proprietário, ele pode chegar e fazer uma notificação para esse arrendatário que ele faça a rescisão daquele contrato, para que não permaneça naquela situação. E sobre aqueles valores que ele não recebeu, ele pode entrar na justiça a fim de cobrar esses valores, inclusive com multa, que normalmente os contratos de arrendamento têm essa previsão de multa. no interior do estado é até muito comum ainda a gente ver aquele contrato verbal de arrendamento. É um problema, né, doutor? Porque isso pode trazer uma dor de cabeça ainda maior para quem está arrendando a terra. Exatamente. Por isso que é sempre importante colocar tudo em contrato para não deixar tudo muito vago, porque às vezes os termos que a gente celebra um contrato verbal fica difícil de demonstrar lá na frente quando tem um problema. É, já aproveitando e queria que o senhor passasse algumas dicas, né, nesse momento de às vezes a pessoa recebeu essa terra de um parente, de um pai, né, que faleceu, nunca mexeu com terra, tem outra profissão, gosta da profissão, quer seguir a profissão, um advogado, às vezes um médico e fala, vou arrendar. Quais os cuidados que essa pessoa deve tomar? O nosso principal alerta para esse proprietário de terra que vai fazer um contrato de arrendamento é verificar quem que é a pessoa que está arrendando aquela terra. que muitas vezes ela aparenta ser uma pessoa pujante com um bom poder financeiro e muitas vezes já está com o nome sujo na praça, está devendo. Porque quando a pessoa vai fazer um arrendamento ou uma terra, aquela pessoa que vai produzir na lavoura, ele vai fazer um financiamento daquela lavoura. Porque qualquer área hoje em dia, a gente está falando de financiamento de milhões para comprar os insumos, para comprar maquinário, é tudo muito caro, né? Então, assim, é muito importante saber com quem que você está contratando. Porque depois que você assina o contrato, fica mais difícil de retirar aquela pessoa. E quando você não assina, você falou ainda pouco, né? Que muitos fazem verbalmente. Às vezes, quem está assistindo a gente e fez o contrato desse, deve estar pensando o que eu faço agora. E aí, tem alguma validade? O contrato de arrendamento verbal, ele tem validade. O estatuto da terra, ele dá validade ao contrato verbal. Só que, para fazer a rescisão dele, a notificação tem que ser por escrito. Ou seja, você vai, notifica formalmente aquele arrendatário para que ele cumpra ali as obrigações que estão em aberto. E caso não seja cumprido naquele prazo da notificação, aí sim, poderá haver a rescisão e contratar com outra pessoa que tenha a possibilidade de realmente produzir a terra. Essa notificação precisa de um advogado, de cartório ou não? Uma notificação mesmo ali, informal? Precisa ser uma notificação formal que ele está através do cartório. Ah, entendi. É imprescindível que seja feito dessa forma. Do cartório. Isso, exatamente. Tá certo, doutor. Muito obrigada, por as suas informações. Eu que agradeço, foi um prazer. Prazer é nosso. E o casqueamento preventivo é uma das principais maneiras de evitar as doenças nos cascos e também interfere diretamente no bem-estar e produtividade dos bovinos. Os detalhes desse assunto a gente confere agora na reportagem do Léo Gonçalves. O José Cláudio é casqueador, o profissional que trata os cascos dos bois e vacas. Com o apoio dessa máquina, o José Cláudio faz o trabalho dele. Esse bovino aqui, como está a saúde do casco dele? Olha, como são animais monitorados constantemente, né, que inclusive esse animal é de um cliente nosso, a saúde do casco, desse animal especificamente, está em perfeito estado, tá? Um casco bem pigmentado, um casco bem formado. Por quê? Porque são animais que realmente são cuidados criteriosamente. Para aqueles criadores que queiram fazer manutenção, é importante cuidar do casco do animal mesmo, aquele animal que está no pasto, que está no barro, que está na fazenda, eles podem apresentar doenças que podem causar outras coisas, como comprometimento de rendimento? Sim, sem sombra de dúvida. Essa questão do casqueamento, isso não é só estético, tá? Quero deixar bem claro que hoje, infelizmente, a minoria dos pecuaristas que tem essa preocupação. Mas começando a partir do casco, né, as condições do casco vai diminuir produtividade, fertilidade, ganho de peso, rendimento do animal. Porque aqui nada mais é do que o alicerce do animal. O José Cláudio atua em seis estados e trabalha com o rebanho Nelore ranqueado. A saúde destes animais precisa estar sempre em dia. Inclusive, durante o julgamento, os jurados avaliam vários quesitos. Inclusive, o aprumo do bovino. Nós monitoramos com avaliação o quê? A forma que esse animal está pisando no chão. Se ele está pisando corretamente, não só com a estrutura de casco, mas sim com toda a estrutura do membro. Porque esse animal tem que estar muito bem aprumado, né, que nós chamamos de aprumo. O membro do animal tem que estar corretamente, perfeito, para que ele possa chegar na pista e não perder para um outro competidor. O Edmilson tem experiência de quase 30 anos na área e já foi até instrutor do Senar Goiás. Ele trabalha com o brete de elevação, mais indicado para fazer o manejo com gado de leite. No mercado existem várias marcas e modelos de tronco, né? Tem esse que é de elevação, que pega e eleva o animal. Isso não precisa tombar, não precisa dar jejum, né, evita o timpanismo, o empazinamento, porque não tomba o animal, né, não dá torção e deslocamento de abomasa e ajuda a gente demais. A gente mexe com o casco, joelho, coluna, né, então você não sente dor e tem um rendimento bem maior, né, o dobro de um tronco convencional. O gado leiteiro pode sofrer mais com doenças do casco, como broca e dermatite, além de outras que podem comprometer o rendimento do animal. Esses animais são de corte, são nelores aí, e que participam de várias exposições Brasil afora. Todos eles passam, então, por tratamento do casco, os cascos são bem observados, mas o pecuarista de leite também precisa estar atento à saúde dos cascos do animal, inclusive pode causar prejuízo se não tratar dos cascos. É, isso, infelizmente. O casco, ele tapa o animal igual o pneu tapa o carro, igual o alicerce tapa a casa. Todas as funções zootécnicas esperadas num bovino, seja de leite ou de corte, depende da saúde dos cascos. Então, o casco é o alicerce. Se o casco não vai bem, nada vai bem. O problema aí de casco pode causar a morte aí, se a gente pegar números do Brasil, chegam a assustar. Infelizmente, 1% do rebanho nacional morre todo ano por problema de casco. Isso é uma pesquisa recente. Se a gente for pensar que o nosso rebanho nacional está em torno de 200 milhões de cabeça, 1% desse número significa 2 milhões de animal morre todo ano por problema de casco. Se a gente for pensar nesse número de 2 milhões, parece muito, mas é 1%. De 100 morre 1. Se a gente for pensar de 100 morre 1, parece pouco. Só que enquanto manca uma vaca nelore no pasto, manca 20 vacas de leite no meu curral. A vaca de leite, a incidência de problema de casco no rebanho leiteiro, ela é 20 vezes mais. E é bom observar o animal andando. É que dá para identificar se pode ter algum problema nos cascos. Score 0, o animal parado, ele tem que estar reto, a cabeça tem que estar alta, a coluna tem que estar reta, os passos tem que estar seguros, igual um soldado, e a pata de trás tem que encobrir a da frente. Isso é score 0. Então, geralmente, o animal no score 0, a gente não preocupa com ele. Se está 0, está zerado. O que é score 1? O score 1 é quando o animal parado, ele está reto, e quando ele anda, ele dá uma leve arqueada. Ele está me contando que o problema está começando. O que é score 2? É quando parado, ela está arqueada, quando ela anda, ela continua arqueada, e geralmente a pata de trás não encobre a da frente. Os passos ficam irregulares. Se você não cuida, não faz nada nessa vaca no score 2, ela pula para o score 3. O que é score 3? É quando o animal parado está poupando o membro, e quando ele anda, ele continua poupando o membro. É visível a dificuldade na locomoção. Um animal desse chega a perder de produção de 30% a 50% da produção. Se eu não cuido desse animal no score 3, ele pula para o 4. O que é score 4? Geralmente é aquele pé grosso, com edema, inchaço, vermelhidão, fibrose. Um animal no score 4, ele tem 10% de chance de recuperar. Então, daí a importância do score de locomoção. Quanto mais cedo você pegar, quanto mais baixo for o score, maior é o índice de recuperação, menor é o prejuízo, e a imunidade do animal está alta, o índice de recuperação é maior, e o tratamento também fica mais barato. Que profissão incrível, né? Olha, agora eu quero dar um recado para você. A FB Agrícola é reconhecida por sua dedicação com o objetivo de garantir a você, produtor rural, insumos de alta qualidade, com uma extensa linha de produtos que abrange desde corretivos de solo, fertilizantes, sementes e defensivos. A FB Agrícola valoriza o seu sucesso e por isso fornece soluções confiáveis e eficientes para o desenvolvimento da sua lavoura. Conte com a FB Agrícola para adquirir produtos de alta qualidade. Conte com o apoio e a expertise que você pode confiar e descubra como essa parceria pode elevar a rentabilidade do seu negócio. Então, vamos lá, siga o nosso Instagram FB Agrícola no Instagram arroba AFB Agrícola. AFB Agrícola, servindo o produtor do plantio à colheita. E olha, vamos para mais um intervalinho muito rápido aqui do Agro Record. Daqui a pouco tem os cursos que são de graça, viu, para você se inserir no mercado do agronegócio. E ainda, o churrasco com uma carne que está fazendo sucesso na mesa do brasileiro. É o CENEPOL. E a música é com o Matheus Tabaes. E você vai ver agora imagens do Araguaia. E olha aí ele, um trechinho perto da Praia do Cavalo. inclusive tem uma parte que não se transformava em praia há 10 anos. Lembrando que já está quase tudo pronto para a temporada Record no Araguaia 2024. Olha o espetáculo do nosso majestoso Rio Araguaia que abastece tantas famílias. É o nosso cartão postal. Daqui a pouco a gente volta. De volta com o nosso Agro Record agradecendo você aí do outro lado. Vamos agora para os cursos totalmente de graça então aprender um pouquinho mais e se inserir no mercado que mais cresce que é do agronegócio. Vamos aqui então a tela para saber o que a gente tem. Olha, curso de produção de Equidius. Curso é online cargo horário de 20 horas e as matrículas até amanhã dia 27 início do curso no dia 29 informações no site ad.senargo.org.br barra cursos. Tem mais oportunidades aqui na tela para você. Curso de cotivo e produção de hortas curso online também cargo horário de 20 horas matrículas até amanhã dia 27 início no dia 29 o endereço eletrônico para a matrícula é o mesmo. Vamos lá? Tem outra oportunidade aí na tela para a gente. Fabricação de produtos de carnes embutidas o curso é online cargo horário de 20 horas corre que as matrículas também até amanhã dia 27 início no dia 29 e aqui nesse site ad.senargo.org.br tem várias oportunidades de curso para você se inserir no mercado que mais cresce que é o do agronegócio. E chegou a hora de curtir música boa e churrasco na brasa o som vai ficar por conta do cantor Matheus Tavares e a carne gente humm não consigo nem explicar de tão boa que é melhor qualidade a Senepol vem conquistando muito os produtores e também o paladar do consumidor vem aqui acompanhar lembrou muito bem dessa raça é a Senepol já mostramos várias vezes aqui na telinha da Record um pouquinho da história do crescimento a expansão da criação do Senepol em Goiás e como essa raça é eficiente tem uma eficiência no pasto uma eficiência alimentar é a chamada pecuária 4.0 o Luiz Antônio é o criador da raça um dos maiores criadores aqui no estado o maior talvez Luiz Antônio um dos maiores mas conhece muito bem é um apaixonado pela raça é um investidor da raça e que é uma raça que tem um manejo muito fácil uma eficiência alimentar e a carne saborosa a raça Senepol eu não sou o maior ainda não mas tem muitos criadores nossos aqui eficientes e eu faço parte da diretoria e a gente tem aqui na pecuária de Goiânia a casa do Senepol é um núcleo que nós criamos dos criadores para incentivar os criadores a participar da pecuária está aqui mostrando seus animais eu como criador também trago os animais para a gente estar aqui presente e a raça Senepol é isso aí que você já conhece é uma raça super eficiente de ganho de peso rápido e a carne é muito saborosa para a gente relembrar o pessoal ela mais ou menos o ciclo dela até o abate de mais ou menos quanto tempo é o Senepol é uma raça que consegue ganhar peso muito rápido a gente consegue o animal nascer pequeno e ele desenvolve até chegar ao ponto de abate muito rápido tem animais com 18 meses que atingem 20 arrobas aí depende do sistema de pastejo ou confinamento que tiver nós da fazenda conseguimos abater animais de dois anos com 18 meses a pasto pela eficiência dela dando um manejo adequado com pasto de qualidade sem precisar passar pelo processo de confinamento eu não sei se você aí de casa já provou mas a carne do Senepol é uma carne muito nobre até a carne chamada de segunda dela é uma carne muito nobre e tem um sabor olha único maravilhoso vamos lá conhecer mais um pouco vamos lá que a carne Senepol ela é muito macia por isso que ela todo animal quando é abatido e por ser um animal muito dócil então ele não transmite a carne fica dura não transmite a dureza para a carne a carne não precisa ter o marmoreio que outras raças tem para ela ser macia por isso que a pasto o próprio animal a pasto simples de criar animal qualquer um consegue fazer dar essa maciez na carne e além disso tem os cortes nobres ela consegue dar o acabamento para fazer aquela carne especial aquela carne de qualidade é isso que a gente vai te ensinar hoje a fazer aquele churrasco de respeito claro com muita moda de viola vou te apresentar o Osni vai ser o nosso melhor amigo do dia hoje mestre churrasqueiro vai ensinar a fazer aquele churrasco de respeito com a carne cinepal principalmente que a carne por si só já é um churrasco de respeito né Osni a nossa carne cinepal ela não existe segunda ela é toda primeira eu posso eu estou falando e posso garantir eu posso pegar uma paleta que é uma carne de segunda considerada dura para churrasco e assar para vocês vocês provarem e me dizer se não é uma perfeita carne então vamos lá então vamos com dois tipos dois cortes o mais nobre e um de segunda para ele ensinar o corte quero que ele ensine o corte por exemplo de mais nobre que as vezes no churrasco o pessoal por exemplo não sabe fazer ainda a picanha direito aí deixa ficar ruim né e não dá para perder um churrasco com uma carne tão boa como essa a gente tem os dois pedaços a nobre que é a picanha a paleta o shoulder e vamos ensinar agora você estava me contando que daí muita gente não sabe que é enganado nesse momento que agora você não vai mais ser enganado como que é a questão da picanha mesmo para você não ser enganado você chega no açougue e a picanha está dando ali três quilos aí o que acontece ela tem as veias a dona de casa vai olhar e onde passa são três veias você acha você apertou ali ela sai o sangue ali é a última veia passou dessa veia para frente já não é mais picanha é o colchão duro que infelizmente muitos açougueiros empurram o colchão duro como picanha no consumidor eu até falei nossa mas que tamanho de peça mas é do Senepau é grande mesmo também não o Senepau é grande você pode ver que a última veia ela está aqui então como essa carne aqui era um corte para nós mesmo aqui então eu tenho aqui esse pedacinho aqui de colchão duro que eu posso assar ele também que vai ser uma carne perfeita eu gosto de bem mal passado gente eu fiz uns risquinhos aqui aí a hora que jogar ela no fogo ela vai ela vai abrir aqui para você colocar um solzinho vai ficar perfeita essa aqui já está pronta no ponto de selar vamos levar para lá enquanto a carne sela a gente vai de música porque você sabe que quando tem comida boa churrasco desse de resposta de carne Senepau e com mestre churrasqueiro tem música altura você vai conhecer agora o Matheus Tavares meu bem eu queria que você voltasse ao menos para buscar alguns objetos que na despesida você não levou um batom usado caído no canto a penteadeira um vestido velho cheio de poeira jogado no quarto com marcas de amor vestido de seda o seu manequim também me deixou ali no cantinho não tem mais valor se não tem aquela que tanto usou eu também não passo de um trapo humano sem minha querida o chave jogado no canto da vida não sei que vai sem meu grande amor aô moda boa pra animar o seu domingo ficar mais gostoso uma carninha um churrasco combina com sertanejo com moda de viola combina demais Nayara é uma satisfação estar aqui participando do programa muito obrigado satisfação é nossa esse é o Matheus Tavares se você ainda não conhece tem certeza que vai adorar vai te animar muito vai deixar você com vontade de ouvir uma moda e comer aquele churrasquinho bom é tomar uma gelada né porque domingo não pode faltar não pode mesmo e a gente está aqui ouvindo essa moda e sentindo o cheirinho do churrasco que é bom demais não, está vindo aqui o cheiro do churrasco inclusive daqui a pouco vou até pegar um pedaço claro agora Matheus conta pra gente você já está na estrada há quanto tempo já tem músicas autorais sim tenho músicas autorais estou na estrada não sou aqui do estado de Goiás sou do estado do Paraná para resumir um pouco da história faz 5 anos que eu moro em Goiânia então logo quando eu mudei eu peguei aquela parte da pandemia logo no início mas aí eu fui compondo fui escrevendo músicas e tal então fui vendendo para alguns artistas aqui regionais e a intenção é uma hora fazer alguma para realmente explodir essa intenção mas já tem alguns anos já que eu estou na estrada já tem mais ou menos quase 10 anos desde o Paraná somando Paraná com Goiânia uns 10 anos tinha que ser Goiânia a gente ouve muito essas histórias é claro que não é o primeiro que vem de fora e tem que ser aqui é aqui onde tudo acontece aqui estão os maiores escritórios de música do Brasil praticamente do país é onde sai a grande maioria dos artistas então a gente vem aqui para realmente tentar para realmente correr atrás já está conseguindo graças a Deus canta muito vamos com uma música sua que ele estava contando para a gente contou agora que ele também escreve muito tem músicas autorais canta uma sua vou cantar uma que eu escrevi recentemente chama de uma exportora tô sentado tô bebendo entendendo a cada gole que eu tomo tô fumando pra fumaça tomar o lugar de ser cheio impregnado em meus pulmões assim eu vou contrariando todas as previsões meu orgulho sustenta a distância mas o alco resgata a lembrança e dizem que é o assunto e nunca morrer eu acho que amar não tá dando em nada toda vez é tentativa frustrada de uma ex por todas só o seu beijo é que fala minha língua o resto é só troca de saliva mesmo a gente empilhando garrafas e brigas nós somos o eu mais certo dessa vida de uma ex por todas só o seu beijo é que fala minha língua o resto é só troca de saliva mesmo a gente empilhando garrafas e brigas nós somos o eu mais certo dessa vida a previsão pra sempre é recaída a previsão pra sempre é recaída ó pior que sempre tem uma recaídinha sempre tem quem nunca passou por isso quem nunca muito boa tenho certeza que vai ser uma sucessão agora Matheus conta pra gente quando você está assim no ambiente churrasco gelada fala igual um amigo meu lá da Record o Claudio Silveira aqui da Record fala água com gás o que o pessoal te pede muito o pessoal pede muito assim Zezé Bruno Marrone Trio Parada Dura é um dos grandes pedidos que tem aqui quando eu estou cantando em algum lugar você gosta do modão? gosto amo o modão Trio Parada Dura lixo são músicas mais antigas então a galera gosta demais principalmente Milionário Zé Rico o pessoal pede muito Milionário Zé Rico dá pra fazer uma pra gente? Milionário Zé Rico? e matando a paixão recolhida com delírios e felicidades em soluços você me dizia amor que saudade de repente em menos de minutos você se transformou no vôto e logo desapareceu de repente em menos de um minuto você se transformou no vôto e logo desapareceu é o paranaense mais goiano que eu conheço até o sotaque já tá muito bom, muito bom já acostumei praticamente mudou tudo bom demais olha, vamos lá ver como que tá a carne bora o ponto dela, o selado ali que o nosso mestre churrasqueiro falou e daqui a pouco tem mais moda de viola com o Matheus Tavares vai contar um pouquinho mais e mostrar mais música dele viu? porque a música dele é boa demais também obrigado já falado, selamos a picanha agora aqui a gente vai cortar leva o braseiro olha como ela tá aqui só seladinha pode levar o outro pedaço aí agora fica a vontade do cliente você pode pegar só um solzinho jogar em cima leve levar o braseiro aqui esperar uns minutinhos e tá pronto tem gente que come já assim quando tá selado bom tá aí a carninha hum tá aqui vamos ver se ela tá no ponto e tem que cortar assim como é esse negócio da fibra não tem um trem da fibra ah sim mas aqui o nosso gado aqui você pode cortar de é uma carne que é tão nobre tão gostosa que você pode cortar eu cortei dos dois lados que não tem problema tanto tá vendo ó um corte perfeito um animal perfeito agora a gente viu que você colocou sal antes um pouquinho né sim quando você selou a picanha e põe de novo aí a vontade você pode pegar aqui você achar que tá sem sal joga um salzinho e fica perfeito gente que tarefa difícil essa né é a parte boa né é degustar essa carne nossa que é super macia e é o que o nosso chefe falou é uma carne que não tem jeito de errar isso aqui qualquer dona de casa qualquer churrasqueiro de primeira viagem consegue fazer uma carne saborosa e macia eu vou pegando aqui pode 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 experimentar a questão do sal é mais gosto de cada um tem gente churrasqueiro profissional joga o sal depois essa aqui joga antes joga depois não tem jeito de errar gente que carne saborosa eu já tinha provado senepol mas eu vou te falar não lembrava o tanto que era bom é muito bom é muito bom você tem que levar pro seu churrasco você tem que provar né já que o senepol ele vem crescendo aqui em Goiás e a gente tem que valorizar isso né sim sim e é o que eu falei não precisa ser só essa carne a picanha aqui a gente tá passando muito bem né Luiz, Matheus obrigada mais uma vez Luiz você a gente sempre tem o prazer de estar com você destacar a raça que vem crescendo é o tanto que é incrível o manejo né da raça senepol e a gente quer disseminar ela mais em Goiás ainda parabéns pelo trabalho que você faz muito obrigado a gente tem aqui esse núcleo que é a casa do senepol estamos aqui pra receber todos os criadores produtores quem quer conhecer a raça quem já é criador quem faz o animal meio sangue nós trouxemos aqui esse ano muitos animais que é cruzamento de Nelore com o senepol o pessoal conhecer que é o produto que fornece essa carne aqui pra gente Matheus meu querido obrigada parabéns pra você sucesso a gente vai terminar com ele não acabou não que ele vai cantar mais pra gente obrigada eu que agradeço a satisfação participar do programa satisfação é nossa e o nosso mestre churrasqueiro vem cá você achou que a gente não ia te agradecer você que fez esse churrascão pra gente obrigada mas não é difícil como disse o senepol é qualidade prazeroso qualquer um pode fazer que não tem medo de errar sem medo de errar ai gente tem do que degustar né para beijo essa é a última vez que lhe vejo somente vim dizer adeus e partir não vou nem sequer pedir um beijo sei que seria inútil pedir não precisa mais virar meu rosto em tratar-me com desprezo assim sei que em seu coração tem outro não existe mais lugar pra mim perdi a ilusão da vida porque que show Matheus Tavares um abraço pra você olha só gente essa casa do senepol fica na pecuária hoje é o último dia da pecuária fica bem ao lado da fazendinha e tem um almoço beneficente para as vítimas do Rio Grande do Sul viu tem uma entrada lá que vai ser toda revestida para comprar carnes para mandar para o Rio Grande do Sul aí é open bar e open churrasco aí você vai ter oportunidade de conferir uma delícia que é o senepol obrigada Luiz Antônio que recebeu a gente com todo carinho e o nosso agro record termina por aqui muito obrigada pela sua companhia um domingo abençoado e amanhã a gente volta se encontrar no Goiás Record às 7 e 10 da noite até lá tchau Tô sentado tô bebendo entendendo a cada dólar que eu tomo tô fumando pra fumaça tomar o lugar de ser cheio impregnado em meus pulmões assim eu vou contrariando todas as previsões e eu vou e eu vou e eu vou sustentando Amém.